A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma pandemia parou o mundo em 2020 Com traços de outras do passado que também dizimaram milhares Ela encontrou agora uma aldeia global aglomerada em prédios e nas ruas No Brasil, a Covid-19 chegou em março Expôs feridas, novas, do mundo globalizado E muitas outras que sempre existiram O medo veio para o mundo todo As incertezas também A pandemia provocou dramas muito parecidos Nas malocas ou nos condomínios Eu fiquei com medo de morrer, na verdade Então, o sentimento que eu tive no isolamento da pandemia Foi o medo do vírus em si Alguém bateu nas minhas costas o dia que eu testei positivo Fica tranquilo, isso não é nada não Rapaz, eu peguei um troço que está matando milhões de pessoas E o cara disse que não é nada não Então, o medo da morte foi uma coisa que mexeu comigo Eu que estava trabalhando ali em Brumadinho De orgânico, igual ela mesmo Que me arrumou a vaga lá nos empresários Lá numa fazenda E com a chegada da pandemia Muitos pararam de entregar orgânico Que é coisa orgânica de hortaliça aqui no mercado central Esse produtor veio a ter que parar Por causa da pandemia Tem uma freada, queda de venda e prejuízos Então, eu vim a voltar a ficar vulnerável Porque eu estava pagando carnesinha autônomo Aí eu fui Igual a Regina sabe que eu estava no quartinho alugado ali em cima Tudo pagando direitinho Fiquei vulnerável Cheguei à posição que estou agora Quando é pandemia atualmente Essa crise aí, você vê aqui depoimentos de pessoas Que tem exatamente o período de pandemia que está na rua Ah, eu perdi meu emprego Eu era camelô Eu trabalhava informal, mas eu pagava meu aluguel E é isso Então, eu estou parado com nada E perdi Então, pessoas que estão recente que estão na rua E tem pessoas que estão bem mais calejadas Porque tem mais tempo que estão E não arrumou uma mão Um caminho De mudar aquela história, sabe? Você obriga o morador de rua a usar a máscara, por exemplo Ali, tudo na rua é dividido Até o mamitex que você arruma, você divide entre os outros Bebida também Divide entre os outros Então, eu acho difícil O povo da rua Não tem medo Porque eles já estão naquela situação de rua Já passaram por tanta coisa E esse negócio do vírus acaba sendo mais uma coisa, sabe? Que vai ter que passar de qualquer jeito Eles estão ali Adeus dará, né? Não tem como fugir para outro lugar É muito comum na rua Se você perguntar Para as pessoas que estão em situação de rua hoje De quem é a culpa dela de estar na rua Elas vão primeiro dizer É minha A culpa é minha Porque eu desobedeci a minha mãe A culpa é minha Porque eu saí da escola A culpa é minha Porque eu traí a minha esposa E aí a coisa deu ruim Enfim É claro que eu tenho culpa nesse processo Mas Tenho a omissão do Estado nisso Tem um Estado que não garante direitos mínimos A quem está desempregado Tem um Estado que não garante direitos mínimos A quem faz uso de substância psicoativa Ou de álcool Enfim Tem um Estado que não permite Ou que não proporciona uma educação Por exemplo, quem mora em abrigo hoje E o abrigo você tem que entrar até 6, 7 horas da noite Esse sujeito não tem condição nem de fazer um eja O sujeito coloca lá Rua fulano de tal, número de tal O cara sabe que aquele endereço é do albergue Você pode ser o melhor avaliado naquele processo Mas o preconceito vai dizer pra ele Olha, pega o segundo melhor Que esse cara mora na rua E você não sabe o que vem daí Ah Eu sei que eu fiquei dentro da caixa de papelão Lá na Câmara Municipal Tinha uma luz acesa Aí eu fiquei lendo assim Aí tinha uma caixa de papelão De geladeira Usava Uma caixa de geladeira E eu coloquei em cima da lâmpada E dormi quentinho, sem coberta Quando eu acordei Mas estava tão gelada Que eles desligaram a lâmpada Fiquei sem calor E era uma noite de frio Uma noite de frio Era nessa época do ano Aí E fui ficando Nosso principal motivo De a gente querer ajuda A não querer perdê-lo Porque pra muitos Deixar o filho Dar o filho Deixar numa briga É muito fácil Mas esse não é o nosso papel Nós somos pais A gente quer cuidar A gente quer ver ele crescer Ele estuda na escolinha Instituto Educacional O Zé Aleixo Aqui no Bernardo Monteiro Assim, a gente não deixa faltar nada pra ele A gente só precisa de um apoio De um lugar pra ficar Somos pais bons Cuidando dele O cartão de vacina Tá em dia Médico Que a gente faça tudo por ele A gente só precisa de um apoio Pra gente conseguir Exercer o nosso papel De pai e de mãe Eu já tive o sacolão Tive Perdeu Perdi há três anos atrás Fui entrando em falência Sociedade Principalmente Quando eu montei o sacolão Tive dinheiro Mantei mais ou menos Uma sede de quase 90 mil Na empresa Fora os 40 mil Que eu investi por fora Eu não tinha uma visão Que eu tenho hoje Quando eu cheguei Ficar vulnerável Em quais situações de rua Vou te contar a minha verdade Eu parei na rua Devido a minha mãe Ter colocado eu na rua Minha mãe foi vendo Que era diferente Eu falei pra ela abertamente Com 14 anos Eu quero ser homossexual Ela falou Se você quer ser homossexual Vai ser na rua Quando eu compreendei 14 anos Ela me expulsou de casa Me levou pras ruas Droga Filho muito novo Então eu tinha que Dar uma maneira de sobreviver E dar uma sobrevivência Para os meus filhos E sem contar O uso de droga Porque se você está Na casa de um parente Essas coisas São coisas que não aceitam Então foi o que me fez A vir pras ruas A droga me fez Seguir o passo da rua Me deu um passo Pra vir pra rua Porque Como eu era usuário De cocaína Eu cheirava Muita droga E não ficava bem Comigo mesmo Ficava muito antissocial Então pra não prejudicar Minha família Eu preferi abandonar O meu lar E seguir Um outro caminho Pra ver se havia Uma solução Pra minha vida Se eu fui morar Com a minha família Verdadeira O juiz mandou Morar com a minha família Verdadeira E chegando lá Eu não dei muito certo Com o meu padrão E eu era De menor ainda E eu não dei muito certo Com ele Acabei que eu Comecei a me envolver Com droga Com álcool E o relacionamento Com o meu casa Não foi muito legal E eu acabei de vir pra rua Teve uma pesquisa Em 2007 Que ela perguntou O que te levou pra rua E 33% Das respostas Foram O álcool E a droga Ela não disse Se era a droga Do padrasto Se era a droga Do irmão Ou se era a própria droga Que eu usava Dentro de casa Eu tive uma experiência Uma vez Com o centro Cardecista Que eles diziam A gente ia lá comer Todo sábado E o moço Dizia pra nós Que em vidas passadas Nós devíamos ter sido Muito ruim E que por conta disso A gente estava na rua Queimando nossos carros Uma insanidade total Na minha opinião Então você tem Na sociedade Pessoas que não compreendem Esse fenômeno Porque a lógica É de mercado Se você A gente tem A gente tem Uma cultura brasileira De ligar Direito a impostos Se você não contribui Você não tem direito E direito é uma coisa Impostos são outras E a sociedade Pega uma carona nisso O contribuinte Revoltado O dito classe média Ele pega isso Com muita força E diz Olha Esse cabra se deu mal Esse sujeito Não tem vontade Então tem Tem uma cultura De preconceito Muito forte Que essas pessoas Estão na rua E aí É muito comum Você ouvir Vai arrumar um lote Pra você capinar Ou se é mulher Vai arrumar uma trouxa De roupa pra você lavar Só que essa mesma sociedade Que diz isso Ela não abre a porta Pra ninguém Lavar uma trouxa De roupa pra ela E nem tampouco Pra limpar o terreno dela São mais portas fechadas Do que abertas São mais mãos fechadas Do que mãos abertas Pra poder te auxiliar ali E te dar uma direção Do que é possível Se transformar Aquela dor em alegria Aquela tristeza Em coisas boas Então tem muitas pessoas Que perdem essa esperança Que é uma esperança De uma manhã melhor Que não Hoje eu não consegui Aquele emprego Um abrigo Alguma coisa Mas amanhã Porque você tem que ter Essa força De que hoje não aconteceu Mas amanhã pode acontecer De falar o que eu quero Agora pra mim É um bolsa moradia Quero ir pra uma casa Então todos nós Queremos uma casa A gente já tá nessa caminhada De morar debaixo do viaduto Há muito tempo Moradia é o mais importante De tudo pra quem tá na rua Através da moradia Ele vai ter Ele vai ter condição De procurar um emprego Como é que você procura emprego Entrando na rua Do mini barco do viaduto Sem ter que tomar um banho Eu preciso ter um endereço Eu preciso Eu preciso Ter roupa limpa Eu não posso chegar Num lugar sujo Chegar lá Eles não vão me aceitar Eu tenho que ter condições De Por exemplo De fazer um curso Situalmente é Porque a pessoa Primeira coisa Quando ele sai De uma situação vulnerável Ele precisa de tempo Pra pensar e respirar Ele precisa de tempo Pra meditar E às vezes A pessoa Precisa de alguma coisa Que incentiva Ficar no lugar E adaptar no lugar Então o primeiro passo Que eu acho Pro cidadão Que está na rua Com o psicológico abalado Não é chegar Num centro de recuperação E pegar uma enxada A gente A pessoa tá com a cabeça A balada Alguns países europeus E alguns estados americanos Desinverteram a lógica E disseram Vamos pegar esse sujeito Vamos colocar ele Numa residência E a partir da residência Nós vamos trabalhar A saúde dele A retomada do estudo Não sei o que De ter uma estrutura melhor Pra eles jamais Passar Percorrer esse caminho Que eu fiz Pra chegar Até onde eu cheguei Aqui Situalmente Hoje eu tenho um sonho Sabe Eu voltar a ser empresário Eu tenho vontade De comprar uma chacra Eu não tinha Eu não tinha essa visão Hoje eu tenho vontade De montar Um centro de recuperações Pra todo esse tipo De vícios Só era ser jornalístico Muitas pessoas sonhadoras Muitas pessoas Que tinham talentos Muitos morreram Tive muitos amigos Que eu perdi na rua Só a maioria sonhadores Com certeza Todos sonham em ter família Muitos querem ter um trabalho Mas muitas vezes a vergonha E às vezes a pessoa costuma A ser humilhada A ser discriminada Que ela sente vergonha E a dificuldade de procurar Alguém que ajude A rua não é melhor que lugar nenhum A rua não é melhor nem do que a cadeia Na minha avaliação A rua é o pior lugar pra se viver Eu digo muito hoje Pra todo empresário de Belo Horizonte Regiões, metropolitâneas E município Que eu também não tinha visão Quando eu tava no meu patamar Que tenho hoje A pessoa às vezes passa por ali Tem um sinal pedindo Gente Todos nós podemos um dia Estar no lugar dele Naquele lugar Em qualquer momento dessa vida Porque o mundo é assim Às vezes uma pessoa Passa um milionário Eu passava na 4x4 ali A diz no sinal Eu vi um jovem pedindo Ele tava tonto Eu dava Você sabe por quê? Você é louco Não Um dia meu filho pode estar ali E eu vou ficar muito feliz De saber que fulano me contava Eu ajudei seu filho Então o mundo Ele é cheio de uma roda gigante Um dia você tem embaixo Um dia você tem em cima Tu que vai e volta E aí Amém. 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 Amém.